Olá, crianças! Vamos para mais um dia de muito aprendizado, né? A Pro hoje trouxe umas aulas tão divertidas para vocês. A gente vai jogar, mas jogar Pro Aula e Jogo, sim, é uma aula de linguagens que vai envolver um jogo que a gente joga com a língua. Como assim, Proiane? Sim, a gente vai destravar sons. Olha só o tema da nossa aula de hoje, destravando sons. E olha só o menininho com a língua toda embolada, porque a gente vai brincar de trava-línguas. Quem aí já brincou de trava-língua? É muito legal, né? Muito divertido, né? Também tem um certo grau de dificuldade, né? Tem trava-línguas que são mais fáceis, trava-línguas que são mais difíceis, né? E com os trava-línguas a gente pode explorar diversas coisas, né? A gente vai explorar aqui nessa aula linguagens, mas também a gente explora, né? A ludicidade, a diversão. Vocês podem aprender se divertindo, tá certo? Então, a Pro vai precisar que vocês peguem o material de vocês, porque vocês vão escrever algumas palavrinhas que a Pro vai estar falando aqui nos trava-línguas. Combinado? Então, vamos lá. O primeiro trava-língua que a Pro vai ensinar para vocês, né? E aí a Pro vai pedir que vocês tentem decorar com a Pro. A Pro vai falar, depois a Pro vai pedir para vocês repetirem, a gente vai fazer esse exercício da Pro falar, vocês falarem também para vocês, ó, ficarem aí gravados na memória o trava-línguas, tá bom? Então, esse trava-língua é bem divertido e ele fala, ó, do sapo, né? De um sapinho. Então, é assim o trava-língua para o pai tentar, hein? Não rir da Pro não, porque o trava-língua, a graça dele, na verdade, é a gente tentar se desafiar, né? E aí tem hora que embola a língua, a gente não consegue, de fato, falar o trava-línguas, mas isso que é o bacana, tá certo? Então, olha só como é esse trava-língua. O sapo no saco. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Gostaram da trava-língua? Legal, mas a Pro falou bem mentinho, bem devagarzinho. E a trava-línguas, ela não é para ser falada assim tão devagarzinho, não. Ela tem que ser falada, ó, mais rápido. Mas até a gente aprender, né, a falar, a decorar o trava-línguas, a gente vai devagarzinho até a gente decorar. Quando a gente tiver já decorado, aí a gente aumenta a velocidade. Então, a Pro vai aumentar um pouquinho a velocidade agora, certo? Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Viram que a Pro já aumentou, já ficou mais difícil? Vou tentar um pouquinho mais rápido, ó. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Tá vendo como é difícil? Quando a gente aumenta a velocidade da trava-línguas, ela vai, a gente corre o risco de atrapalhar as palavras, né? E aí vocês perceberam a sonoridade, né, das palavras? Tem palavras que são muito parecidas, né, ó. Sapo, né, tem um som parecido com saco, né? Qual é a outra palavra aqui do trava-línguas? Tem uma sonoridade que tem um som parecido. Ó, papo, né? Papo, lembra o som do sapo, do saco, né? Quando a gente vai falando rapo, sapo, saco, papo, né? Parece, tem o som bem parecido. Tem outras também que se parecem, ó, dentro e vento, né? Tem uma sonoridade bem parecida. Então, conseguiram aí aprender esse trava-línguas? A Pro vai repetir ele bem devagarzinho e depois a Pro aumenta pra gente falar juntos, tá bom? Então a Pro fala, se você quiser, você pode ir repetindo com a Pro. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Aprendeu? Agora a gente vai aumentar a velocidade. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Esse é o desafio, falar o trava-línguas mais rapidinho, tá bom? Lembra que a Pro pediu pra vocês pegarem o papel? Pegaram? Pegaram o lápis? Pronto. A Pro agora vai pedir que você escreva algumas palavras, tá certo? A Pro quer que você escreva a palavra sapo. Escreve a palavra sapo. Como será que escreve a palavra sapo? Se você precisar de ajuda, olha o trava-línguas que tá na tela, tenta localizar a palavra sapo e escreve aí no seu papel. Acharam? Joia, escreve aí, sapo. Agora, sapo, tá bom? Sapo. Agora escreve a palavra saco. 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 Escreve agora saco. Se tiver dificuldade, procura no trava-línguas, que ele vai te ajudar. Onde é que tá a palavra saco? Então, a primeira, ó, papo, depois sapo, depois saco. E agora a terceira é papo. Então, ó, sapo, saco e papo. Escrevam aí, Papro. Também tem no nosso poema. Nós ponhamos o quê? Travar línguas. A língua da Pro foi embolada e embolou também aqui, ó, os neurônios, né? Sapo, saco e papo. Tá bom? Olha só a palavra. Vamos ver, tentar identificar que palavra é essa que a Pro grifou, né? Circulou aí, sublinhou pra vocês. Vamos ver? Ó, olha o... Que palavrinha é essa? Sapo. Olha o sapo. Dentro do... Dentro de quê? Dentro do... Saco. Vocês escreveram essas palavrinhas aí no papel? Vejam se tá direitinho. Tá precisando de alguma letra? Se trocou a letra de lugar, tá bom? Então, vamos repetir, ó. Olha o sapo. Dentro do... Saco. E essa palavra aqui agora que a Pro grifou pra vocês. A Pro marcou aqui. Vamos ver qual é? O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. Olha o sapo batendo papo. E o papo soltando vento, né? Então, essa trava língua fala de um sapinho que tava dentro de quê? De um saco. E dentro desse saco, o sapo tava batendo papo. Será que esse batendo papo é aquele batendo papo de conversar? O que vocês acham? Ou tem outro bater papo? O sapo, não sei se vocês já viram, né? Mas o sapo, ele fica coaxando, né? E aí o papo dele, ele fica assim, inchando e murchando. Inchando e murchando. Isso, né? O trava língua só falando desse bater papo, ó. Esse inchar e murchar do papo do sapo. E aí o papo lá dentro, ó. O sapo soltando vento, né? É como se estivesse enchendo de ar e depois murchando, tá bom? Então, vejam aí se vocês escreveram essas três palavrinhas, ó. Sapo, saco e papo. A gente vai precisar delas daqui a pouco. Então, vejam aí, confiram se vocês escreveram elas aí corretamente, tá joia? Conferiu? Agora a gente vai, ó, completar. A prova vai interromper aqui. Porque a prova vai, a gente vai completar esse trava línguas, né? A prova vai mostrar aqui pra vocês. Só um minuto. A prova vai mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. E aí vai precisar que vocês tenham escrito aí no caderno de vocês as palavras, tá bom? Que elas vão ajudar vocês aqui agora. Então, lembram lá, a gente fez o trava línguas, né? Tinha o trava línguas todo escrito. Aqui a prova trouxe ele lacunado. Ó como tá faltando coisas aqui. Tá faltando palavras, né? E aí precisa que a gente lembre do trava línguas. Quem lembra qual foi o trava línguas, ó? A prova vai falar aqui pra vocês. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando vento. Então a gente vai completar. Tá certo? Então vamos lá. Como é o nome do trava línguas? É o quê? O sapo, né? Só um minutinho. O sapo. Deixa eu acrescentar aqui o texto. Pronto. O sapo. Pronto. Olha só. A prova escreveu aqui pra vocês. O sapo. O sapo no quê? Que palavrinha que a gente vai escrever aqui? No? Onde é que o sapo tá? No saco. Como é que a gente vai escrever a palavra saco? Olha aí no seu papelzinho onde você escreveu a palavra saco. A gente vai usar a letrinha si, a letrinha a, né? Pra formar o sa. Ó. Sa. Saco. Ó. Então, o sapo no saco. Beleza. Então a primeira parte do trava línguas, ó. Como é? Olha o... Olha o quê? O sapo. A gente já escreveu a palavra sapo. Vamos escrever mais uma vez. Como é que a gente vai escrever a palavra sapo? Sa. Ó. Sa. Pô. Como é que a gente escreve o pô? Olha aí na sua escrita e onde a professora escreveu. Sa. Pô. Olha o sapo dentro do quê? Dentro do saco. A gente repete, né? Essa primeira parte. Olha o sapo dentro do sa... Deixa eu mudar a cor, que fica melhor. Do sa. Co. Olha o sapo dentro do saco. O... Qual é a segunda parte do trava línguas? O quê? O... Tem uma palavrinha aqui com o dentro. Então, o que é que estava dentro? O sapo estava dentro de quê? Do saco. A gente vai escrever novamente a palavra saco. Vamos lá? Ó. Sa. Deixa eu mudar a cor de novo. Sa. Vamos lá, ó. Sa. Ó. Sa. Co. O C e o O. O saco com o... O que estava dentro dele? Com o sapo. Vamos escrever sapo de novo. É repetitivo, né? Mas é isso mesmo. Trava línguas é assim, ó. O... Sa. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O... O quê? O sapo, ó. O sapo. O sapo batendo... O que é que o sapo estava batendo, gente? Quem lembra? O sapo estava batendo... Papo. Como é que a gente escreve papo? Ó. Pa. O. O sapo batendo... Papo. E o... O que é que estava soltando vento? O papo. Soltando vento. Então vamos escrever papo de novo. A gente já escreveu papo de novo. Uma vez, ó. Pa. Pô. Né? Então a gente conseguiu completar o nosso trava línguas. Vamos ler? Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando vento. Tá joia? Conseguiram completar aí direitinho? Conseguiram escrever as palavras saco, sapo, papo? Então percebam, ó. Que a palavrinha saco. Ó. A mesma sonoridade que tem sapo. Tem a sonoridade bem parecida com saco. O que é que ela se tem de diferente? Tem uma coisa que é diferente nelas duas. É a letra. Ó. C, né? Ó. Sá. Co. Co. O final. Ó. Deixa pra eu pegar a canetinha mágica, ó. O co. Ó. O finalzinho é diferente. É escrita, ó. Sá. Ó. As duas sílabas finais, elas são escritas diferentes. Então, percebam quando a gente precisa ter cuidado ao escrever as palavras, porque uma letrinha colocada em um lugar diferente, a gente muda o sentido da palavra, né? A gente muda a palavra toda. Então, ó. Então, ó. Sá. Pou. Né? Se a gente colocar, trocar o C pelo, o P pelo C, vai transformar em outra palavra, em outra coisa, né? Papo. Saco. Sapo, a gente transformou em saco, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado ao escrever as palavras. Então, aqui, outra palavra, ó. Sapo e papo. O que é que tem de diferente entre a palavra sapo e a palavra papo, né? Ó, a letrinha si, né? Ó, sa e aqui tem pá, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, o som é bem parecido sapo, pá, ó, né? Mas a gente tem que ter cuidado ao escrever, tá certo? A gente vai agora para outra trava-línguas. Gostaram dessa? A gente vai conhecer outra. Só um minutinho, que a prova vai apresentar outra tela para vocês. A gente vai para outra trava-língua. Pronto. Essa aqui, ó, já tem, a Pró colocou uma pista aqui sobre o que a gente vai falar. É um sabiá, um passarinho, né? Um passarinho. Então, vamos lá. A Pró vai ler primeiro para vocês, para vocês conhecerem. A Pró vai ler bem devagarzinho, para vocês aprenderem, se vocês vão conhecerem ainda. Então, ó, a sábia não sabia. O que é sábia, né? É uma pessoa que sabe, tá certo? Só que a sábia não sabia. É uma sábia que não sabia, tá bom? Ó, a sábia não sabia. É uma brincadeira mesmo com as palavras, com a língua, né? Então, a gente vai falando palavras, vai repetindo, né? O som vai ficando bem repetitivo e justamente nos ajuda a atrapalhar até na hora que está falando trava-línguas. A Pró vai tentar falar mais rápido agora, mas isso é bem difícil. Olha só. A sábia não sabia. Que o sábio sabia. Que o sabiá sabia. Que o sábio não sabia. Que o sabiá não sabia. Que a sábia não sabia. Que o sabiá sabia sabia. A Pró ainda vai devagarzinho no início, para a Pró tentar ler. E no final vai aumentando. Então, agora, como é que a Pró vai fazer? Ó, a Pró vai falar e você vai repetindo e depois a gente vai fazer bem rapidão. É, a sábia não sabia. Que o sabiá sabia. Que o sabiá sabia. Que o sábio não sabia. Que o sabiá não sabia. Que a sábia não sabia. Que o sabiá sabia a sabiá. Ficou difícil? A Pró vai tentar mais uma vez rapidão agora. A sábia não sabia. Que o sabiá... Aí embolou e tudo. Vou tentar de novo. A sábia não sabia. Que o sábio sabia. Que a sabiá sabia. Que o sábio não sabia. Que o sabiá não sabia. Que a sábia não sabia. Que o sabiá sabia a sabiá. Agora, pega o seu papel aí. Faz aí, separa a folha que a gente vai escrever outras palavras, tá bom? A Pró quer que você escreva agora a palavra sábio. Escreve aí a palavra sábio. Se precisar, olha no texto aí que está na tela e escreve, tá bom? Ó, sábio. Pensa no somzinho que você está ouvindo, ó. Sá-bio. Escreveu? Agora escreva aí, ó. Sá-bia. Sá-bia. Fácil, não está difícil não. A gente escreveu sábia, não foi? Sábia. Sá-bia. Agora. Será que tem diferença a prova? Vamos ver. Agora escrevam aí, ó. Sá-bio. Sá-bio. Escrevam aí. Sá-bio. Se você estiver no YouTube, você vai pausando, tá bom? Na TV fica um pouquinho mais complicado, mas você tenta fazer aí bem rapidinho. A última palavra que a Pró quer que vocês escrevam é assobiar. A-so-bi-ar. Essa ficou maior. Você consegue. A-so-bi-ar. Se precisar, olha no texto, tá bom? Na tela aí do seu celular, da televisão, tá bom? Tá jóia? A Pró agora vai mostrar aqui no texto as palavras, tá bom? E aí você vai conferir se você escreveu direitinho. Ó, a primeira palavra, ó. Sá-bia. Sá-bia. Ó, sá-bia. Você escreveu assim, a palavra sábia. Observe aí, vê se está faltando alguma coisa. Geralmente, ó, pode ser que você tenha esquecido do acento. Então, esse acento aqui, ó, é que torna a palavra sábia, tá bom? Olha como fica forte, ó. Sá-bia. Tá bom? Demora um pouquinho mais para a gente falar, ó. Sá-bia, tá bom? Outra palavra, ó. Parece que são iguais, né? O Pró é a mesma palavra, mas não é. Essa é sábia, ó. A sábia não sabia, tá bom? Então, são diferentes. O que é que tem de diferente nela? O acento, só esse tracinho aqui, ó, gente, já torna as palavras diferentes. Então, aqui é sábia, né? O nome de uma mulher que sabe, né? E não sabia, né? Aqui é do verbo saber, né? Então, ó, sabia. Como ela não tem um acento, ó, como é que fica? O som mais forte fica no bia. Sábia, tá bom? Então, sábia, sábia. Agora, ó, sábio. Qual é a diferença de sábia e sábia para sábio? O que é que mudou? A letra O, né? Então, aqui é uma mulher sábia e aqui é um homem sábio, né? Uma pessoa sábio. Um homem sábio. Então, a letra O mudou o sentido. Sábia e sábio. Ó, o final são diferentes. Outra palavra, ó. Asobiar. Ó como é que se escreve assobiar. A-so-bi-á. Tá joia? E sábio, ó como é o sábio. Sá-bi-á. Qual é a diferença de sábia para sábia? Ó, no sábia não tem o acento. E no sábia, aqui, deixa eu botar isso aqui de baixo. No sábia tem um acentinho, ó. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Tem o acento. Então, sábia, ou sábia, é diferente de sábia. A, ó como o som fica mais forte no A, só por causa de sábia, tá bom? A gente vai fazer de novo aquele exercício de completar esse trabalínguas. Tá certo? Então, eu vou interromper aqui. E nós vamos... Completar o trabalínguas do sabiá que sabia, que não sabia, que sabia, que sabia. Pronto. Voltamos. Vamos para o sabiá. Ó, tá vazio de novo aqui. A gente vai completar agora, tá certo? Vamos lá. O título, né? A primeira parte do Trava Línguas era... Quem lembra? A sábia não sabia. Então, a gente vai escrever a palavra sábia, né? E aí, lembrando que a Ju se parece muito, né? Deixa eu só para fazer uma coisa aqui. Fica melhor. Para a gente economizar tempo. Então, vamos lá. A sábia. Olha aí no seu papel, como foi que a gente escreveu sábia? Vamos escrever, ó. Sá, lembrando do tracinho em cima do A. Ó, sábia. Do acento em cima do A. Vocês vão aprender isso mais lá na frente. Mas aqui é importante vocês saberem, né? Vocês estão vendo aqui? Então, a Pró está falando para vocês aprenderem. Vamos lá, ó. A sábia não... O que que a sábia não... Não, 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 não... Sabia. Faça que eu estou falando para vocês. A sábia não sabia. Olha só. Bem parecidas, né? Ó, as duas... Duas escritas bem parecidas. Mas o que torna elas diferentes é só o acento. Que uma tem, a outra não tem. Tá joia? A sábia não. Sabia o quê? Que o sábio... Que o sábio o quê, gente? Que o sábio sabia. E a gente vai chutar de novo. A gente já viu como é que isso é, viu? Ó, sábia. Certo? Que o... O que que o sábio não sabe... Que o sábio sabia? Que o sabia. Olha só. Ela botou aqui, colou, ó. Mas está faltando uma coisa. Sabiá. A gente tem que colocar o acento mais forte. Tá bom? Lá no sabiá. Tá joia? A sábia não sabia. Que o sabiá sabia. Que o sabiá sabia. Que o sábio não sabia. Vamos ver aqui, ó. Sabia de novo. Sabia repete várias vezes, né? Então, vocês já estão craques aí na escrita do sabia. Ó, sábia. Ó, sábia. Que o sabiá... Vamos escrever sabiá de novo? Ó, sá-bi-á. Que o sabiá não sabia. Que a sábia não sabia. Que o sabiá... De novo, sabiá. Você já sabe. Já está de cói, né? Sábia... Sábia... Opa. Sábia... Sábia o quê? Essa aqui está diferente agora. Que a gente não escreveu ainda. Está difícil, né? Que a gente não escreveu ela ainda ainda. Olha lá no seu papel. Como foi que você escreveu a palavra? Asobiá. Vamos lá? A... So... Olha só. Que interessante, ó. Tem que ter... O asobiá a gente escreve com esses dois sis, tá bom? Para ficar com o som de so, com esse si, ó. E se a gente colocar só um si, vai ficar com outro som, tá bom? A-so-bi-á. Tá joia? A sabiá não sabia. Que o sábio sabia. Que o sabiá sabia. Que o sábio não sabia. Que o sabiá não sabia. Que a sábia não sabia. Que o sabiá sabia sabiá. Pronto. A gente vai para a outra agora, tá certo? Já para interromper. A gente vai para outro. Trava a língua. Você tem mais um só. A gente compartilhar. Esse é o da cá. Esse também é difícil. Esse é pequenininho, mas esse é difícil, hein? Vamos lá, ó. Casa suja. Esse é a língua trava mesmo. Casa suja. Chão sujo. Chão sujo. Casa suja. Olha como é difícil. Devagar, para já atrapalhar a língua. Imagine rápido. Vamos tentar mais rápido um pouquinho, ó. Casa suja. Casa suja. Chão sujo. Chão sujo. Casa suja. A Pró não consegue falar rápido. Vou tentar de novo. Casa suja. Casa suja. Chão sujo. Chão sujo. Casa suja. Tenta você aí falar. Vamos lá com a Pró? Casa suja. Chão sujo. Chão sujo. Casa suja. Tá bom? Vamos completar. Agora, pega o seu papel e escreve aí as palavras que a Pró não vai falar. Escreva aí a palavra casa. Se precisar, olha para a tela aí e observa como é que escreve a palavra casa. Casa. Suja. Suja. Você viu? Agora a palavra suja. Suja. Agora a palavra sujo. Escreve aí sujo. E por último, a palavra chão. Chão. Pronto? Então, a Pró vai mostrar para vocês aqui as palavras. Tá bom? Ó, a palavra casa. Veja aí se você escreveu a palavra casa desse jeitinho, ó. Casa. Escreveu? Esse si, né? Tem o som do z, mas a gente escreve com a letra si, porque ele está entre duas letras asas, ó. Toda vez que tiver dois azinhos, a gente vai escrever o si, tá bom? Casa. Casa. A próxima palavra, ó, chão. Foi assim que você escreveu a palavra chão? Ó, chão. C-H-A. Ó, esse acento aqui, ó, o nome dele é tio. C-H-A-T-I-O. Chão. Sujo, ó. Ó, como é que se escreve sujo? Su-J-O. J-O. E su-Já. Foi essas palavras que você escreveu? Vamos lá agora, completar nosso trava-línguas. Então, vai interromper de novo. E vamos lá. Deixa a Pró passar aqui. Pronto, ó. Casa suja. Então, o próprio trava-línguas, ele já vai dar uma pista pra gente aqui, né? Deixa a Pró botar uma cozinha. Começa como o nosso trava-línguas. O que é que tá sujo? A casa. Vamos escrever casa? Ó, como é? Lembra do som? A-Z-A. Eu vou botar a letra Z? Não, tem o som de Z, mas a gente escreve com a letra C. C-A-Z-A. Tá bom? C-A-Z-A. Suja. O que é que tá sujo? É o... Chão. Vamos escrever chão. Como é que se escreve chão? Ó, C-H-A-T. Perdão, A-T-I-U-O. Ó, casa suja. Chão, sujo. Chão, sujo. Vamos escrever sujo. Eita, a Pró ia falar chujo. Vamos escrever sujo. Meu Deus, a língua da Pró tá travando, gente. Sujo, vamos lá. Su-jo. Chão sujo. Casa suja. Vamos lá. Su-ja. Pronto. Ó, casa suja. Casa suja. Chão sujo. Chão sujo. Casa suja. Curtiram as travalinhas? Travalinhas que a Pró trabalhou com vocês aqui? Bem interessante, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido aí as trava-línguas que a Pró trabalhou com vocês hoje. Brinquem aí com a família de vocês para ver quem consegue falar sem abandonar a língua, sem travar a língua, tá bom? Me contem aí nos comentários se vocês conhecem outras trava-línguas. Quem aí conseguiu em casa? Quem se atrapalhou ao falar? Tá bom? E vão treinando as trava-línguas aí, tá certo? Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.